Como é que é meus putos do aço? Bora lá aqui para mais um vídeo e como vocês estão a ver aí pela capa, pelo título, hoje é dia de quê? É dia de Banco de Potência, onde, mais uma vez na TechDynamics, pá, mais uma vez obrigadão à TechDynamics por ajudar, pá, a despedibilizar o banco, pá, a gente fazer aqui uns vídeos, uns testes, fui no Evo, foram impecáveis e agora mais uma vez na carrinha, disseram logo, pior, traz cá a carrinha, vamos medir a carrinha, vamos ver como é que isso está, que é essa a questão. Então, portanto, muito obrigado à TechDynamics, show de bola! E agora, essa é a questão, ver como é que a carrinha está. Mais uma vez, sinto que não me estou a precipitar, como tal faço dos meus outros carros todos, revisãozinha feita, óleos diferenciais, tudo ok, tudo trocado, velas, bobines, tudo aqui à maneira, já corrigimos aqui a fuga de escape, independentemente de ainda ter aqui um nadinha, mas já corrigimos a maior parte, a carrinha já não falha, já não embrulha, já está a puxar bacana, portanto, sinto que está na altura de, pelo menos, ver quantos cavalos tem, ver como é que ela está, como é que ela se porta, como é que fica ali a linha do gráfico, para ter uma ideia do que fazer, como fazer, quando fazer, pá, para termos aqui aquela base. O antigo dono, como vocês sabem, tinha-me dito que a carrinha tinha à volta de 450 cavalos, porque já tinha a linha de escape Miltec e já tinha a eletrónica MRZ, coisa que é o que ainda está. A linha de escape está igual, a eletrónica está igual, tem também um KPN de caixa e não foi feito mais nada. Eu não fiz nenhum tipo de modificação extra, fiz apenas reparação de avarias, porto a carrinha a andar direitinha, para podermos ir fazer o teste de potência. Portanto, fica por aí que hoje é o dia que, efetivamente, vamos ver como é que a carrinha está, como é que ela ficou após estas reparaçõezinhas e recuperações. Oi, bora lá, a TecDynamics! Como tinha dito, já estamos aqui, olha que foi o nosso amigo, o amigo ajudante. Olha, da última vez que a gente cá veio, tu dizia-lhe disto lá para a primeira tentativa. A deste não leva ou com 220 cavalos, não faças outra. Não, hoje é diferente, hoje isso é diferente. Hoje esta 380 passa para 300, cai a só 80, não. Esta estou confiante que, pelo menos os de origem, vai ter. Que esta não apresentava falhas. Para onde? Quer dizer, as falhas que apresentava eu já, teoricamente, já as arranjei. Vamos ver se as arranjamos bem. Tu é que andaste nela, tu é que sabe. Sim, não, isto puxa bem, esta vai ficar, ouve, vais ficar surpreendido, moleque. Bora? Vamos embora. Então me valei-se a trabalhar e alinhei o carro. Tem o pack básico, tem o pack básico. É quarto, é quarto. É quarto, é quarto. Confia, confia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A primeira vez. O homem arranjou aqui um gráfico de uma carrinha original, certo? Temos aqui uma linha original que deu os 378, que é os 380 que elas anunciam. Normalmente. Normalmente. E aqui, a nossa carrinha agora? Fez, mostra a linha em cima, aqui 416 cavalos. E 500, tínhamos visto onde é que estava o binário? O binário máximo está aqui, 538. 538 de binário. Ou seja, mas a carrinha está com umas linhas boas, meu. Ou seja, era o que eu tinha dito no vídeo para cá. O Antigdon disse-me que tinha eletrónica e que esta eletrónica fazia 450 cavalos. Mas eu disse logo que não me aparentava que a carrinha fosse andamento para 450 cavalos. Aparentava-me sim. Ela estava boa. Eu já sabia que daqui desiludidos não íamos. Claro que a gente quer sempre mais, mas aqui o amigo reparou o teste da pressão turbo e ela faz um 4. 4 para aí sim. É pá, digam aí nos comentários, eu não sei. Mas eu acho que um 4 para esta carrinha é pouco assim. Eu acho que elas da origem fazem tipo um 2, meu. Se sincero posso ver esta aqui. Acho que elas da origem fazem tipo um 2. Está a fazer um 4, um 4. Ah pá, digamos. Há pouco mais pá. O homem que fez... Este até faz um 4. Também faz um 4? Faz. De origem faz um 4? Ya. Quer dizer... Então quer dizer, temos uma carrinha praticamente com a pressão original. Ya. A fazer 416 cavalos. Veja a quanto é que ela fez. Faz mais... Não faz mais nada. Faz praticamente o mesmo. O mesmo. Anda ali no mesmo. Então, estamos a fazer aqui um teste com a carrinha com a pressão de origem. E mesmo assim temos 416 cavalos. E muito mais binário. O binário é que a carrinha está forte. Binário. Bem. Temos aqui... Já não tenho nada a ver com o Ewa. Temos aqui um bom arranque. Ok? É fazer as reparações. Tratar dos turbos. Dar mais pressão. E ver o que é que sai daqui. E ver o que é que sai daqui. Companhia. Esperemos que saia mais. Que saia mais. Sim. Esperemos que não mande nenhum dos seis fora. Não é? Isso é que deu bem. Malta. Mais uma vez ao Brigadão aqui à TecDynamics. Aqui é o meu ajudante dos testes de potência. Vou deixar aqui em baixo o link dos homens. Eletrónicas, diagnósticos, bancos de potência, mecânicas. Baraberto. É baraberto. É baraberto. Façam com o meu. Venham se quiserem medir. Se quiserem medir para verem o antes. Porque... Pá lá está eu. Ah e tem 450 cavalos. Tem. Tem. O tem. E o dar. Do disse ao ter. Eu gosto muito de um banquezinho para a gente saber de onde é que arranca. O Evo começamos com 220. Estamos com 340. Já vamos muito bem. Esta começamos com... 416. 416. Vamos ver o que é que sai daqui. Vamos ver o que é que sai daqui. Vem lá frente. Obrigada mais uma vez. Vamos embora. Bem pessoal. E está feito então. Curtiram ou não? Eu cá curti. Bem vamos embora daqui com 416 cavalos. 500 e tal de minera que eu já dei. Me lembro até já estou baralhado. E estou contente. Estou contente. Eu sempre disse que a carrinha 450 cavalos não tinha. E aqui o banco da TecDynamics também não é nada generoso. Ele dá o que a carrinha tem. Mas estou contente porque partimos de uma base já boa. A carrinha está boa. A linha está espetacular. O binário está espetacular. Isto aparenta não ter falha nenhuma. Na minha opinião agora o que é que falta aqui? É uns intercoolers. Porque agora a gente sem câmaras estivemos ali a analisar melhor e tal. A carrinha faz 85 graus de intake. Portanto não há da carrinha não fazer tantos graus. Então com a temperatura de intake quase 90 graus. Como é que isto está de fazer potência não é? Vamos melhorar. Tentar melhorar os intercoolers. Vamos tentar melhorar os turbos. Eu vou fazer um trabalhinho de turbos. Vocês fiquem atentos que eu já tinha planeado. Aliás eu já tenho dois turbos dentro do meu palito para fazer aqui um conteúdo. Mas isso é. Outros episódios já estava nos planos. E depois vamos mudar aqui mais umas coisas para tentar ali buscar mais uns cavalinhos. Mas para resumo. E por isso é que a malta quando anda comigo. Deixem-me lá desligar aqui o controle. Tem aquela reação. Ai caraças. Não tanto pela potência mas pelo binário. É que isto anda para a frente de uma maneira. E digamos. São 416 cavalos. Mas são 416 puros. E neste banco. Não é 480 naqueles bancos que oferecem. É. Pois é. Eu gosto destes. São verdadeiros. Mas lembrem-se. Como é que começámos no EVO. Só legal o controle. Sem estirar só dono. Como é que começámos no EVO. Com 220 cavalos. Acabámos com. Acabámos não. Estamos neste momento com 340. Nesta. Já arrancamos de 416. Calma. 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 O que eu gostei foi destes 538 de binário. Fui aqui à capa. Hahaha. Vai malta. Subscrevam. Principalmente as redes da TecDynamics. Os homens são impecáveis. Incansáveis. Ainda agora me disseram. Pá Ior. Vai lá rever o que estives a rever. Onde quiseres rever. Depois passa cá. Que a gente mede e testa. E vamos. Como é que isso. E vemos como é que isso está. E vais evoluindo a carrinha da melhor maneira. Pá. Impecáveis. Sigam os homens e precisarem de trabalhinhos com qualidade. É o sítio certo. Vai malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande get! Tchau, tchau.